Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! A gente tá chegando aí perto do final da temporada, existem pelo menos mais três semanas pela frente, até que a gente descubra se vai ter um evento final ou não. Lembrando, a gente tem mais duas atualizações pela frente, uma massiva, possivelmente chegando na terça-feira, dia 30, daqui a duas semanas, e depois disso, mais uma atualização menor, da versão 20.51, possivelmente relacionada ao evento final da temporada. E antes disso acontecer, a gente talvez receba mais algumas novidades no final dessa temporada. Por exemplo, ontem foi anunciada uma colaboração, na verdade vazada uma colaboração, com Destiny 2 e Fortnite. Essas skins aqui, na verdade, não são skins do Fortnite, sim personagens do Destiny que vão estar disponíveis lá naquele jogo. Em troca, a gente também vai ter, possivelmente, alguma coisa do Destiny 2 dentro do Fortnite. A gente ainda não sabe o que vai ser exatamente, mas, pelo que se sabe, essas três skins aqui não seriam do Battle Royale, mesmo que elas poderiam ser, afinal, estão com estilos incríveis. Possivelmente, o que a gente deve estar vendo é três skins do Fortnite no Destiny 2, algumas skins, personagens do Destiny 2, dentro do Battle Royale no formato de skins. Até agora, a gente não tem informações a respeito de quais skins vão ser ou como vai funcionar essa colaboração. Mas, considerando que essa imagem aí já foi vazada, anunciada, então a gente provavelmente deve estar vendo o que vem aí com essa colaboração, junto com o próximo update, possivelmente na terça-feira do dia 30. Enquanto os poderes do Dragon Ball estão disponíveis na ilha também, foi descoberto, na verdade, relembrado uma técnica. Se você combinar com as paredes reforçadas o poder da nuvem voadora, você pode acabar atravessando essas construções, tendo uma vantagem sobre os outros jogadores. Por exemplo, esse player aqui, utilizou o poder da nuvem do lado de uma parede reforçada e conseguiu entrar pelo lado de onde o jogador estava tentando se proteger. É uma técnica, se você tiver a nuvem e estiver numa situação assim, tente usar, não custa, quem sabe você consegue uma kill aí bem legal. Os desafios do Dragon Ball seguem sendo liberados também, e essa já é uma gameplay com o Shenlong dentro do jogo, um glider que você pode conseguir gratuitamente, completando todos os desafios do Dragon Ball. Aliás, comenta aqui embaixo pra mim como você está nos desafios do Dragon Ball. Eu, particularmente, estou praticamente ali em 50%, 60%. Ainda preciso jogar um pouquinho mais pra completar tudo. Bom, agora detalhes a respeito da próxima temporada. A gente tem aqui uma listinha do Echo Fortnite Leaker sobre o que a gente pode esperar pra próxima temporada. Lembrando, tudo isso baseado em vazamentos, arquivos do jogo, sim, pode chegar tanto na próxima temporada, quanto depois da próxima temporada. Mas o que a gente tem aí na lista? Um novo veículo no estilo Mecha. Já foi vazado, poderia ser uma colaboração num estilo aí de Transformers, ou quem sabe uma nova versão de alguma skin que a gente já recebeu, como por exemplo, Homem de Ferro ou algo do gênero. A gente vai estar recebendo um novo veículo, que é uma motocicleta. Dos arquivos do jogo, tudo relacionado à motocicleta que tinha sido inserido, foi removido com a última atualização. O que significa? Possivelmente não é um veículo dessa temporada, podendo ser um veículo da temporada 4. Mesmo porque, lembrem, a gente tá na temporada 3, uma temporada bem parada, sem muita animação, o tema dela mesmo é da vibe e é pra relaxar. Como aconteceu também como padrão no capítulo 2, com aquela temporada com água inundando toda a ilha e baixando aos poucos. Então a próxima temporada, se for seguir o mesmo padrão, vai ter muita novidade e grandes mudanças. A gente tem também o modo por tempo limitado do Rei da Tempestade, possivelmente retornando. E aí a gente tem uma questão. O Rei da Tempestade poderia ser o personagem principal desse próximo evento de Halloween, ou apenas o modo do Rei da Tempestade retornar, como um modo por tempo limitado, sem ser o tema principal do evento de Halloween. O que seria legal? Afinal, o Rei da Tempestade já foi o tema principal, sim, no passado, então não teria por que repetir ele. Mas, relembrar de jogar o modo do Rei da Tempestade com certeza seria bom. Agora a questão é, Será que se o modo por tempo limitado do Rei da Tempestade retornar, todos que completarem ele vão conseguir o glider grátis? Vamos ver, mas de qualquer forma, é o que a gente pode estar esperando ver aí nesse próximo evento de Halloween. Duas machadinhas duplas arremessáveis. Eu comentei com vocês aí, algum tempo atrás, que a gente tem nos arquivos do jogo desde o capítulo 2, essas duas machadinhas, pelo que parece um novo tipo de item que a gente receberia, picaretas, na verdade, machadas arremessáveis, como por exemplo as kunais. Porém, nesse estilo aqui, um pouco mais medieval, digamos assim. Agora, isso daí poderia ser tanto um novo item, quanto também algum tipo de coisa que a Epic Games vai modificar e transformar numa picareta padrão de jogo. A gente ainda não sabe, porém, de qualquer forma, poderia ser também fazendo parte da próxima temporada, ou das que vem depois. A gente também tem um novo item que a Epic Games vem trabalhando, que é uma caixa médica, como se fosse um kit full, só que você pode jogar no chão e ela cura todos ao redor. Basicamente, como aquele barril de escudo, que você pode jogar no chão e curar todo o seu esquadrão ao mesmo tempo, só que dessa vez, com algum tipo de item de cura de vida, e não apenas de escudo. Esse item aí tá nos arquivos do jogo já há um bom tempo, a Epic Games não mexeu neles, então poderia mesmo ser uma nova funcionalidade. Comandos em NPCs. Por exemplo, a Epic Games começou a inserir nos arquivos do jogo alguns comandos específicos que você pode utilizar com os NPCs. Vai ser algum tipo de mudança, quem sabe somente na interação, ou poderia ser, o que seria muito bom, você poder dar ordens para os NPCs que você contrata. Como, por exemplo, pare aqui, avance para tal lugar, atire ali, ou fique parado, por exemplo. Afinal, a gente sabe, quando você contrata um NPC, ou monta em um animal, eles ficam te seguindo para sempre, e muitas vezes picaretando tudo que eles veem pela frente. Quem sabe você coloque até mesmo uma parede reforçada, ou constrói uma estrutura, e o NPC simplesmente destrói tudo, derrubando até mesmo a sua estrutura inteira, ou spotando a sua localização. Porque alguns não bastam picaretar, eles dão tiros aleatórios. Então, com certeza seria uma boa mudança aí, na interação com os NPCs. Outro detalhe também, a gente viu a Epic Games atualizando nos arquivos do jogo, os aviões Tormenta X4. Pelo que a gente sabe até hoje, geralmente esses aviões aí, são itens do evento de Natal. Mas, com o último update, a Epic Games fez umas mudanças nos aviões. Agora eles causam 50 pontos de dano a explosões em jogadores, 800 pontos de dano em explosões a construções. Eles podem ser impulsionados com granadas de impulso, e se eles forem impulsionados na sua direção, você leva um insta-kill. Ou seja, eles realmente tiveram boas modificações. E além disso também, você não pode mais utilizar o seu glider depois de pular para fora de um avião. Ou seja, não tem mais aquela função de ejetar. Se você sair do avião, você simplesmente vai tomar um dano de queda. O que faz sentido, né? Ficaria muito fácil. Você só pegar o avião e ficar rodando, quando explodirem, você nem toma o dano de queda. Afinal, até Balor tem dano de queda. Os RPs do Indiana Jones tem dano de queda. Lançador de Homem-Aranha tem dano de queda. Por que não os aviões também? Isso daí, então, são algumas das mudanças que a gente pode estar esperando, não só para a próxima temporada, mas para as próximas. Outra coisa que também poderia ter sido já uma funcionalidade vazada da próxima temporada. Segundo o Egyptian Fortnite Leaker, Epic Games poderia estar trabalhando numa nova funcionalidade, como aquelas de você poder se movimentar por baixo das areias ao redor do ponto zero, de quando ele estava exposto no centro do mapa. E a gente poderia estar utilizando essa função, pelo que ele comenta aí, segundo os arquivos do jogo, em um novo tipo de substância, como, por exemplo, um líquido viscoso. Essas são todas as informações que a gente tem, não tem como entender mais ou menos como vai funcionar, quem sabe no estilo de pântano, a gente já recebeu lá no capítulo 1, um local pantanoso. Também faria sentido a gente poder deslizar por dentro do pântano, considerando aí essa pista que ele dá de líquido viscoso. Outra possível funcionalidade também vazada pelo Leaker Hypex, modo em primeira pessoa. A Epic Games está trabalhando nisso daí já há algum tempo, e poderia ser uma funcionalidade de uma nova temporada. E agora, talvez a melhor parte para muitos de vocês, a Epic Games atualizou os efeitos das pedras do infinito, onde a gente tinha aí a manopla do infinito do Thanos, e um modo por tempo limitado bem específico, que com certeza muitos se lembram, e quem não chegou a jogar com certeza gostaria. Quem sabe a Epic Games pode estar planejando seu retorno aí para a próxima temporada, o que confirmaria, se o tema for da Marvel, por que não voltar ao modo da manopla do infinito, que é tão querido por todos os jogadores, né? Bom, além disso tudo, o que mais a gente pode estar esperando para a próxima temporada? Um evento confirmado. Evento de aniversário de 5 anos do Battle Royale. Nos arquivos do jogo, a Epic Games já começou a inserir aí o bolo de aniversário, a gente vai ter sim desafios, recompensas grátis, e o evento deve estar sendo anunciado no final do mês que vem. Já também, no início da próxima temporada, logo antes do evento de Halloween. Agora, outro detalhe também que a gente poderia estar esperando, tanto para a próxima temporada, quanto quem sabe para o futuro do jogo, é sim, apenas uma teoria a tal momento do Eiko Fortnite Licker, mas que faria sentido. Pensem só, no final do capítulo 1, a gente recebeu o evento do Buraco Negro. Pelo que a gente sabe, o Buraco Negro reagrupou toda a matéria do capítulo 1 e transformou a ilha no que a gente conheceu como capítulo 2. Agora que a ilha virou de ponta cabeça, a gente tem, por baixo, o capítulo 2 e em cima o capítulo 3. Será que, segundo essa ideia aí do Eiko Fortnite Licker, e se alguma coisa acontecesse com o ponto zero, considerando que a gente está tendo aí a árvore da realidade se expandindo pela ilha toda e até mesmo pela ilha de espera, e as duas ilhas, se agrupassem novamente e a gente tivesse uma nova mega versão do capítulo 1 ou uma combinação do capítulo 2 e do capítulo 3, com os melhores locais no mapa. Bom, comentem aqui o que vocês acham disso, como eu informei, é apenas uma teoria do Eiko, mas faz sentido, afinal, porque a Epic Games ia estar mantendo aí duas ilhas ao mesmo tempo e o ponto zero no meio. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Se você gosta do meu trabalho também, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, isso não custa nada para você e dá uma grande ajuda para o canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!